Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui que é o seguinte, galera, é o seguinte Apareceu mais uma carta lendária na minha loja aqui na conta nível 9 E a gente vai comprar 3 cartas dela e já vai colocar ela no nível 3 Então vai ser a segunda carta lendária que a gente vai ter nível 3 nessa conta Mas antes vamos abrir aqui um baúzito grátis Vamos ver o que a gente consegue de bom... Opa, gigante é bom Tô na missão gigante nível 10, mano, vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra colocar ele no nível 10 Depois que eu colocar ele no nível 10 também, o bagulho vai tá como, filho? Vai tá bizarramente forte E é o seguinte, a lendária que iremos colocar no nível 3 vai ser esta aqui que está na tela pra vocês agora O querido e amado cemitério Não vou enrolar muito, vocês sabem que eu não sou de enrolar, então a gente já compra 3 cartas dele aqui, ó E já vamos lá colocar ele no nível 3 Eu estava entre o cemitério e o magreto pra colocar pro nível 3 E aí a galera lá, o Didi e o Gelli falaram Pô, coloca o cemitério que o cemitério vai fazer mais efeito do que o mago elétrico Então esperei ele chegar na minha loja E aqui estamos ele no nível 3 juntamente com a bruxa sombria Agora faltam só 10 cartas dele da bruxa sombria para o nível 4 Bizarro, velho Vamos puxar algumas batalhazinhas aqui E vai ser difícil a gente... Quer dizer, vai ser difícil não Não vai ser difícil a gente bater os 4.300 com essa conta agora Ela tá ficando bem forte Tá ficando, tipo, muito forte Vou esperar ele começar, beleza Começou, então a gente começa com o gigante aqui Eu vou tentar fazer o meu push o seguinte, galera Vou colocar o gigante, a bruxa sombria E o cemitério Porque aí o cemitério vai acabar com o coletor dele Ó, eu vou deixar ele atacar daquele lado ali Não tem problema nenhum, deixa ele vir lá E aí, enquanto isso, eu venho com o cemitério ali E já seguro aqui Puts, que merda, hein Beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer de bom aqui, galera Beleza, o coletor dele já foi pro saco Era o que eu queria Provavelmente a torre dele também foi pro saco, beleza Então show de bola Conseguimos aí segurar bastante do push dele Ele vai levar a nossa torre Beleza, vamos colocar a mosqueteira aqui atrás E você aqui Beleza Só pra dar uma seguradinha básica aqui Beleza, seguramos, tranquilo Um a um, empatado o jogo Tá bem hard Beleza Ele provavelmente deve estar com a base do meu elixir aí E a gente deve estar igual Eu vou esperar ele jogar o coletor Pra eu jogar o meu coletor também Beleza, vamos jogar um coletor aqui então Vamos lá Bom, a gente já sabe que ele tem três mosqueteiras A probabilidade dele jogar três mosqueteiras aqui no meio É muito alta, cara Eu acho que ele vai fazer isso Vamos esperar aí pra ver o que ele vai fazer Vamos jogar nossa bruxa sombria aqui A gente já joga nosso gigante aqui Ok, já joga o cemitério ali Ele vai vir forte pelo aquele lado direito ali, galera Provavelmente Fudeu Bahia Vamos segurar aqui tudo, ó Segura aqui tudo, beleza Beleza É, a gente destruiu o coletor dele O que já é uma bela de uma vantagem Só que Ele colocou mais um agora Ok, beleza Vamos ver o que a gente consegue fazer de push aqui agora Vamos fazer um push mais forte ainda, galera Vamos jogar aqui você Vamos jogar o cemitério lá na frente Já vamos combar mais uma bruxa sombria lá na frente Eu já vou pra três, tá, galera? Eu já vou pra três porque é mais vantagem pra mim Do que eu ficar tentando segurar a parada dele Como a gente tava na vantagem do elixir A gente conseguiu dar três coroas nele sem dificuldade nenhuma Por isso que o cemitério às vezes é bom Quando o cara coloca um coletor no canto Porque eu consigo jogar meu gigante E aproveitar o meu cemitério pra Além de levar a torre Acabar destruindo também O coletor do cara Bom, galera, então esse foi o vídeo Esse é o meu deck Se você quiser copiar É um deck muito, muito forte, tá? Fui eu que criei Eu achei ele, assim Muito, muito forte E é isso aí Não esqueça de me seguir lá na Twitch Primeiro link aí na descrição Provavelmente eu vou fazer os pushes Lá na Twitch Então se você não quer perder Pra ver se eu vou chegar ou não nos 4300 Segue nós aí na Tweetona E é isso aí Se você gostou do vídeo deixe seu like Se você é novo no canal Seja bem-vindo Já se inscreve aí embaixo Do botão vermelho E é nóis Até o próximo vídeo Fui! E é nóis E é nóis